Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Novidades, iogurte integral adoçado com café atlate, produzido com leite tipo A, café 170 gramas, preço R$ 4,29, é um produto saboroso e nutritivo para quem aprecia uma combinação de café e laticínios, a textura é cremosa e sabor intenso, é uma opção deliciosa para acompanhar seu café da manhã, ou para saborear como sobremesa, é de alta qualidade, sem adição de conservantes, é rico em proteínas e cálcio, nutrientes essenciais para manter o corpo saudável, é muito bom de lixa! Fica! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.